A CIDADE NO BRASIL OS EXCINissions O By... O By... No tribo Mas isso aqui não vai... Não dá nada O carro que me solta Desculpa Desculpa É? Se estacionassem-se cá, e já fossemos a partir daqui. Não se vê nada. Olha lá, estou-te a filmar, mas nem te vejo. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.